A todas, sejam muito bem-vindos ao nosso Seminário Permanente de Pesquisa, do Programa de Pós-Graduação em Direito. Hoje é uma grande honra receber na nossa escola a professora Batida Macedo Miranda Sanjos, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Direito de Ritmas Públicas da Universidade Federal de Goiás e também diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás recentemente reencoçada. Temos sido eleita junto ao professor Salvo Reito, que regresso no nosso programa, e é uma alegria grande receber, não só a professora, mas dizer que essa atividade, professor Grote, professor Federico, que agradeço imensamente a presença e a possibilidade de discutir um tema de pesquisa alinhado com os interesses da professora Batida, que é uma atividade do protocolo de cooperação científico entre o Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG e da Universidade Federal de Goiás. Então, uma iniciativa que estreita as atividades dos nossos programas e aproxima linhas de pesquisa, são projetos de pesquisa de interesse comum. E eu queria agradecer a todos que comparecem nessa sessão, saudá-los a todos e todas, e dizer que essas oportunidades são muito importantes para o programa, sobretudo para os projetos de teses e dissertações que são desenvolvidas pelos alunos e alunas sobre a orientação dos nossos docentes, e ao mesmo tempo, acho que prestigia a pesquisa de alto nível no Brasil e, acima de tudo, visões muito distintas àquelas dos nossos programas. Então, acho, professor Federico, professor Grote, que essa é uma oportunidade de trabalharmos juntos nessa parceria, e dizer que eu, particularmente, tenho tido experiência com problemas de pós-graduação em outros estados, sobretudo na região do Nordeste e região do Centro-Oeste, e essa integração vinda de Minas Gerais é muito importante. Primeiro porque ela desloca a concentração excessiva no Sul e Sudeste, de modo geral, no Rio e no Rio e no São Paulo. E segundo porque Minas Gerais acaba sendo um estado de interposto, ou centro, para as instituições e também alunos, muitas vezes, fácil integrar o nosso corpo dissente do programa de pós-graduação, vindo do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Então, nós cumprimos também, acho que esse papel de integração e, ao mesmo tempo, inserção social no campo dos programas de pós-graduação de direitos. Então, fico muito feliz de poder trilhar lá dos meus colegas, registrando a presença do professor Marcelo Amos e da professora Maria Lozaria Babato, entre nós, também do corpo permanente do programa de pós-graduação. E, professora Batia, fico muito feliz de ter ela aqui conosco, não só porque foi um convite colegiado no programa, mas também para refletir essa nossa expectativa de trabalho nos próximos anos, do programa de pós-graduação de direitos, aproximando os campos do estudo do direito penal e criminologia, políticas públicas, creio que essas sejam vertentes atualíssimas do direito. Eu sempre falo que, para mim, não há beleza maior que a ciência do direito penal, porque ela lida com um aspecto que é fundamental no estado do direito, que é a liberdade. E creio que, quando olhamos esse ideal e a aspiração do próprio direito penal, em dialogar tão bem com a liberdade como o valor máximo dentro do estado de direito, me parece ser também uma das áreas que, por sua história e compromissão dogmática e científica, tem muito a acrescentar para a própria reconstrução crítica dos seus institutos, dos seus objetivos sistêmicos e dos valores que, dentro dessa área, possíveis transmitir. Eu costumei sempre ser um bom aluno no direito penal, porque, no fundo, acabava, sim, acima de tudo, fascinado pela estrutura conceitual, a tecnologia, o rigor, que muitas vezes é automático, que falta, acima de tudo, para aqueles que acabam empreendendo estudos na área, e, sobretudo, para alguns que são treinados na graduação, de modo muito superficial. E creio que seja importante esse olhar sempre aguçado e, ao mesmo tempo, profundo sobre o direito penal e a criminologia, que é uma ciência fascinante. É uma verdadeira ciência fascinante. Então, apresentar a nossa convidada, a professora Batira Macedo Piranda. Ela tem o seu doutorado em História da Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora agindo da Universidade Federal de Goiás e, hoje, atualmente diretora da Faculdade de Direito. E lá ensina as disciplinas de direito processual penal e direito penal. E hoje é docente do programa de pós-graduação em Direito de Políticas Públicas, do mestrado profissional, criado com um grande carinho para os professores. E tem hoje a coordenação também do professor Sal, ele, nosso ex-aluno. A professora também integra a Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados, na sessão Goiás. E também tem atuação nas áreas das entidades de representação, e entidades sindicais, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, acho que nós temos aqui a oportunidade de ouvir a professora Batir. Agradeço imensamente, professora, por sua presença na escola e na Faculdade de Direito, na Universidade Federal de Goiás e, agora, deixo, então, para a nossa plateia, ouvir um pouco a respeito da sua pesquisa e dos seus interesses. Muito obrigado, professora. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Fabrício, pela... Professor Fabrício, da congregação, aqui do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Universidade Federal de Minas Gerais. Para mim, é uma honra estar aqui, uma alegria muito grande, essa parceria institucional, para algumas instituições. Quero agradecer ao professor Fabrício Porter, professor Luiz Pródio, para estar aqui. Presença de todos vocês, demais professores, estudantes, a própria graduação. O tema que me traz aqui é para falar sobre os discursos de defesa social e a difícil superação do paradigma repressivo em segurança pública. Então, eu que venho da área do direito, então, eu venho da pessoa não processualista, penal, crítica multidisciplinar. As pesquisas na área... O direito produz muita coisa acerca da segurança pública, mas sempre no viés jurídico ou de análise de normas, etc. E é preciso estudar a questão da segurança sob o ponto de vista da redução da violência e da criminalidade. O nosso direito não vem de forma dessa tarefa. Redução da violência não é propriamente o nosso campo de pesquisa. mas não é um assunto que nós devemos estar alheios. Até porque essa série de discursos que existem para a desconsideração dos direitos e garantias fundamentais são discursos que trazem a necessidade, entre aspas, de um combate ao crime e nessa ideia de combate se viola direitos. Então, nós precisamos perguntar se existe conhecimento científico, hoje, no Brasil, de modo que podemos dizer que é possível, sim, reduzir a violência, reduzir a violência por meio de políticas públicas. Como se faz segurança pública no Estado Democrático de Direito? E esse tema traz inúmeros debates, problemas, etc. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui hoje. Então, esse tema, o discurso de defesa social, a difícil superação do paradigma, repressiva em segurança pública, nós vamos trabalhar com dois grandes conceitos que são dois grandes grupos de ideias que são as ideias em torno de defesa social e os conceitos de segurança pública. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que defesa social é um tema, é um tema ambíguo. É um tema ambíguo. Se você fala de defesa social, você está falando de quê? Então, defesa social, no primeiro momento, significa a ideia de proteção da sociedade contra os crimes e os criminosos. E aí, isso já coloca a implicação de que você está defendendo a sociedade, ou seja, se você defende a sociedade, você defende alguns contra outros. de que forma você pode entender que o Estado está legitimado para defender uns contra outros? Quem são as pessoas defendidas e quem são as pessoas contra quem se defende? Isso já nos coloca o problema de que a ideia de defesa social, de um lado, ela representa a ideia de proteção da sociedade contra o crime e os criminosos, mas está implícito aí a ideia de que a sociedade é dividida entre criminosos e pessoas que não criamos, digamos assim, as chamadas pessoas de bem ou pessoas de bens. Então, a defesa social está dentro de toda essa implicação ideológica de construção de um discurso político, de onde se protege a sociedade contra os criminosos por meio do sistema de justiça criminal, por meio de um sistema político. A defesa social é um termo ambíguo, porque ele representa essa ideia de defesa, de combate ao crime, mas ela também representa, dentro das escolas, uma outra ideia, que é a ideia de necessidade de defesa do indivíduo contra o sistema de justiça permanente. E, no site do Ministério da Justiça, a defesa social, ela está com um termo amplo que endobra a segurança pública e a defesa civil, portanto, é um termo ambíguo, quando a gente fala sobre defesa social, a gente precisa ver que a defesa social nós estamos falando. E a segurança, que é um tema que é um dos maiores, um tema de debate nacional, é um dos temas que mais preocupam os brasileiros, é um tema que está muito implicada com o próprio desenvolvimento do país, na minha vida. E, portanto, defesa social e segurança pública são temas que implicam um grande conflito teórico. E ambas as concepções, tanto de defesa social como de segurança pública, são temas que precisam ser superados, que implicam determinados paradigmas que precisam ser superados. E, portanto, eu vou dividir a minha fala, primeiro falando da questão criminal e do poder punitivo, para, então, falar da defesa social e segurança pública no Brasil, então, e as possibilidades de superação do paradigma irreversível. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é a questão criminal e o poder punitivo. Quando a gente fala de questão criminal e o poder punitivo, nós não estamos falando de um tema local. segurança pública parece algo local, como se resolver o problema da criminalidade no país, na cidade, etc. Mas não é só isso que está em jogo no grande debate nacional. A segurança pública, na minha visão, liga um problema, um problema não local, mas um problema que tem a ver com a divisão de poder mundial, que está implicado, aí, a próprio destino da humanidade. Nós estamos numa encruzilhada civilizatória, como diz o Zafari. Que trata de uma questão de tolerância e de convivência humana. De que forma nós vamos organizar a segurança pública, certo? Como, ou seja, a organização de segurança pública tem a ver uma segurança pública que trata de divisão de poderes e organização de poderes. É uma questão civilizatória, na minha visão. Então, reduzir a violência, reduzir a violência, respeitando as regras do Estado Democrático e do Direito, esse é o grande desafio que nós temos no momento. Nós precisamos superar o paradigma da guerra, do paradigma guerreiro, de combate ao crime, de combate aos criminosos. E precisamos superar o paradigma repressivo. E, diga mais, precisamos superar não apenas a prisão como sendo a principal resposta ao crime. Nós podemos, precisamos superar o próprio paradigma da repressão, de achar que o sistema de justiça criminal é responsável pela segurança pública. Segurança pública não passa. O problema da violência e segurança pública não vai ser resolvido com o sistema de justiça criminal. Até porque esse sistema só funciona após a realização do crime, após o evento. Então, o Estado precisa desenvolver políticas públicas para redução da violência e redução da criminalidade. Então, por isso que eu falava disso, nós, do direito, não damos conta dessa tarefa, certo? Mas é um debate que nós não podemos falar neles. E aí, passando nisso, eu vejo que a ciência criminal hoje, no ponto de vista geral, existe hoje três grandes paradigmas na ciência criminal. O paradigma que implica numa ampliação do poder punitivo, todas essas ideias justificadoras da flexibilização das regras e garantias fundamentais, que passa pela ideia de que nós, advogados criminalistas, apagamos a justiça. Que a culpa da violência do juiz solta. Então, uma série de... um paradigma que... um paradigma que implica na ampliação do poder punitivo, ou seja, e os discursos penais como justificadores de massagens. nós tendemos a entender que isso não faz parte da ciência do direito, que isso é a ciência teórica comum. Porque nós não reconhecemos isso, mas a gente precisa reconhecer que isso está dentro da ciência. A ciência não produz apenas o bem, mas também trabalha em outras vertentes. Então, existe esse paradigma. E nós não temos como paradigmas, ele existe. E um outro paradigma que é o paradigma da redução do poder punitivo, onde estão os criatóricos críticos, onde estão as pessoas, os democratas da ciência penal. E agora, existe um outro paradigma que nós ainda não estamos muito familiarizados com ele, que é o paradigma da redução da violência. Que, eu diria, existem muitas outras áreas do saber, como, por exemplo, os economistas, os sociólogos, que trabalham na questão da segurança, numa vertente de redução da violência e desvincular essa ideia de justiça penal. Que são pessoas que trabalham com as políticas públicas de segurança. Que estão no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que estão no IPEA e em várias universidades, trabalhando com como reduzir a violência. E vejam, na ciência criminal existem dois grandes edifícios teóricos. A estrutura do saber jurídico, direito penal, processo penal, etc. A estrutura normativa. E existe uma outra estrutura de conhecimento, de teorias, que são, que é, vou dizer assim, que a criminologia crítica. A criminologia crítica é um edifício teórico de crítica a esse edifício teórico do direito penal e do processo penal. Por isso que a ciência criminal é complexa. Porque você tem todo um discurso, uma estrutura normativa, uma estrutura de saber que gira em torno da construção, de como julgar, como defender, como usar. E uma outra estrutura de crítica ao funcionamento desse sistema. Acho que na ciência jurídica, acho que em nenhuma outra área, tem essa divisão teórica. E na ciência criminal, não tem isso. É um pouco difícil, pelo lado, de crítica ao sistema de justiça criminal. Mas, eu vejo que está em andamento, mas, embora ainda de maneira muito incipiente, os estudos para a redução da violência. Porque, veja, nós criminosos críticos temos uma dificuldade de tratar da repressão. Nós temos uma certa dificuldade de lidar com esse tema. Nós temos a tendência de deslegitimar tudo que diz respeito à repressão. Então, em outras áreas do saber, isso começou a ser desenvolvido. Como reduzir a violência. Então, nós temos esses três grandes paradigmas teóricos na ciência criminal. E um grande desafio de tratar a redução da violência, que é a violência pública e a violência privada. Nós temos aquela violência praticada pelo Estado, que é uma violência que se legitima em nome do combate à violência. Que nós exercemos grande crítica em relação a ela. Mas existe também uma violência, que eu poderia dizer uma violência particular, que é a violência dos homicídios, dos estupros, dos fatos concretos da vida, do dia a dia. Nós não podemos negar que existe essa violência real. E é interessante que nós lancemos um olhar e uma pergunta. Como reduzir essa violência? Como nós temos conhecimento para reduzir essa violência no Brasil? Quem está precisando disso? Então, tudo que se diz em criminologia é político. É político porque tudo que se diz em criminologia vai ser funcional ou disfuncional ao exercício do poder. Ao exercício do poder político. Toda construção teórica do direito penal e do processo penal, a partir do século XVII, século XVIII, tem sido um conhecimento para a construção de um saber que impunha limites ao poder punitivo. Essa construção teórica teve um ataque ou uma desestabilização por conta da construção teórica que veio com a escola positiva italiana. A ideia de que determinados indivíduos são perigosos, portanto, o que fazer diante desse indivíduo perigoso? Daí o início da construção de uma série de ideias no próprio interior da ciência penal que vai levar a própria desconsideração do direito penal para a construção de um direito penal de defesa social. Certo? Para assumir uma tentativa de substituir a ciência jurídica tradicional e o próprio direito penal e o processo penal por um direito de defesa social em uma outra forma de organização da justiça criminal, que seria, então, o direito de defesa social. E esse direito de defesa social, veja bem, para você punir, você só pode punir na construção jurídica, você só pode punir diante da existência de um crime. Então, o tema é a resposta ao crime. E aquele indivíduo do povo que ainda não praticou o crime, mas, entre aspas, sabe que ele é criminoso? E aqui eu estou falando também referindo a estrutura da Escola Positiva Italiana. Essa tentativa de direito penal de defesa social, que surgiu no início do século XX, que vai ser a tentativa de suplementar um direito penal de defesa social, seria uma nova estrutura que não giraria em torno, do fato crime, mas em torno da personalidade do indivíduo considerado ferroso. Então, não seria mais para cada pena, para cada crime uma pena, mas para cada indivíduo uma medida. E daí a ideia de penas indeterminadas, que afinal de contas o indivíduo deveria estar internado, pelo tempo que durar a sua periculosidade, quando ele não for curado, deveria estar excluído da justiça. Mas, claro, veja como que isso tem a ver exatamente com o exercício de poder. Michel Foucault, na sua explicação da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde ele explica que o poder punitivo, o poder soberano, implica no poder de fazer viver ou deixar morrer. O que significa que o poder soberano, ele tem o poder de vida e morte sobre os súditos. E o poder de vida e morte sempre se resolve pelo lado da morte. Então, de quando o soberano, ele não dá a luz, ele não gera uma nova vida. Então, dizer que o poder soberano, na Idade Média, significava poder de fazer viver ou deixar morrer, significava justamente poder de vida e morte. Explicava que a pena, em regra, a pena de morte, portanto, o soberano tinha o poder de fazer viver ou deixar morrer. O que implica também que o soberano tinha o direito de punir e também o direito de não punir. Com a racionalidade penal moderna, com a racionalidade penal moderna, essa estrutura da questão da Idade Média de Foucault, ela vai ser transformada para um poder em que o soberano tem o poder de fazer viver ou deixar morrer. É interessante essa passagem, porque na Idade Moderna, na Idade Moderna, que é a construção teórica baseada na legalidade dos delitos e da pena, o que implica numa limitação enorme do poder de punir. O soberano passa a ter o soberano, o soberano passa a ter o dever de promover a vida, promover o bem-estar social, promover o bem de todos. Então, daí o seu poder, o poder de fazer viver. E como que ele exerce o poder de matar dentro dessa nova estrutura? Porque, veja, o poder é algo de fato. O poder é algo que está no aspecto concreto da vida, não é algo, digamos, do direito. É algo que está no aspecto concreto. Como o soberano pode exercer o seu poder absoluto na Idade Moderna? E aí, veja, o que explica? Deixando morrer. O soberano passa a ter o poder de fazer viver ou deixar morrer. O que implica que o Estado tem o dever de promover a vida, o bem-estar social e tal. Mas, ao mesmo tempo, esse exercício absoluto do poder de punir, ele se exerce por meio da morte. Então, é uma questão de deixar de morrer. E quem nós estamos deixando morrer? Passando isso para a segurança pública no Brasil, e eu não vou fazer essa ponte assim, não era exatamente o termo teórico, mas nós temos hoje discursos a todos os ensaios. Daí, quando eu falo que nós estamos falando de uma questão que é de poder, não é de poder local, tem a ver com a estrutura de um poder maior, e chegando nesse ponto, eu gostaria de colocar a questão da defesa social e da segurança pública no Brasil. Nós estamos, inclusive, na civilizatória. A ideia de defesa social chegaram no Brasil no ano de 1884, pelas escolas de direita do Recife e de São Paulo. Chegaram no momento no mesmo ano. Então, veja bem, em 1884, em 1899, nós tivemos um novo código penal, que era um código, que tinha uma vertente liberal, mas que foi o código mais criticado da história. Código dito como um código impossível. Por quê? Eu vejo que as ideias de defesa social chegaram em 1884 pelas duas escolas de direita. Isso entrou no debate nacional. O que é o Brasil em 1884? Certo? Em 1890. Em 1890, uma sociedade recém-saída, essa série de triatlon da escravidão, um país que aboliu a escravidão em 1888. Então, nós, do ponto de vista das nossas relações concretas, nós tínhamos os problemas dos escravos e das pessoas pobres que infelravam as ruas do Rio de Janeiro. Como conter essas pessoas? Como gerir essa população indesejada? E aí vem as ideias de defesa social e dá a resposta, a resposta exatamente que a gente queria. E a resposta é sentido. Afinal de contas, nós não podemos tratar todos de maneira, todos somos iguais, porque não podemos...